Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi derrotado? Ou, melhor ainda, você já se sentiu derrotado? E o que você fez a respeito disso? Você já percebeu que é na derrota que nós aprendemos a nos tornar vitoriosos? Em outras palavras, como a derrota pode ser transformada em vitória? Você já pensou nisso? Esse é o quadro Léo e Mamura Responde e hoje falarei sobre como se tornar vitorioso mesmo na derrota. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida com o Fu. A pergunta de hoje é de João Vermelho 00. Mestre Léo, gostaria que o senhor falasse sobre a importância da derrota nas nossas vidas. O que podemos tirar de bom nesses momentos tão difíceis em nossas vidas? João, primeiro lugar, derrota ou vitória é muito relativo. A maioria das vezes, quando nós falamos de derrota, é apenas um rótulo, é apenas um parâmetro que nós estamos tendo para alguma performance na nossa vida ou alguma condição. Eu vou dar meu exemplo. Quando eu escolhi as artes marciais chinesas, as pessoas falaram para mim que eu não teria sucesso. Primeiro porque o Kung Fu no Brasil, naquela época, era ainda algo muito incipiente. As pessoas não conheciam. E quando conheciam, tinham muita má impressão. Segundo porque eu era descendente de japoneses. Aliás, sou descendente de japoneses. E que Kung Fu é para chinês, não para japonês. E o que me trouxe, de fato, uma situação de aparente derrota logo no início. As pessoas, tanto os japoneses me criticavam, como os chineses também. Veja, mas essa aparente derrota foi algo que foi revertido com o quê? Com a minha dedicação. Por quê? Porque quando eu comecei a me dedicar e entender, estudar a fundo a cultura chinesa, primeiro que observei que a cultura japonesa vem da cultura chinesa. Então existe aqui uma conexão. Segundo, que os chineses começaram a me respeitar pela minha admiração da cultura deles. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso que eu faço é para valorizar a nossa cultura, a cultura brasileira. E aí que começou a minha vitória. Porque, com isso, eu pude entender como explicar a cultura chinesa para os brasileiros. E depois, para os ocidentais em geral. Quer seja na Europa, quer seja nos Estados Unidos. Onde eu pude, através dessa transformação da derrota em vitória. Onde eu pude, a partir da derrota, transformando aos poucos tudo isso em vitória. Quero insistir mais uma vez em algo muito importante, João. Derrota faz parte do processo, mas nunca pense a derrota como as pessoas comuns pensam. Pense aquilo que as pessoas comuns chamam de derrota em aprendizado, em experiência. E não tenha medo dela. Enfrente-a de bom grado. Se você tiver que perder algo, perca. Mas aprenda. E com isso, então, você não terá medo da derrota, como muitos vitoriosos têm. Principalmente os invictos. Por quê? Porque eles têm medo da derrota. Tem algumas pessoas que são, aparentemente, não são vitoriosas. Eles são vencedores porque eles têm pavor da derrota. A derrota, ela tem que andar do nosso lado. A derrota, ela não tem que nos assustar. Porque como você mesmo disse, tudo, em cada situação, há algo bom para ser retirado. Mas para isso, você precisa de ter uma visão Kung Fu, ter uma perspectiva Kung Fu desse momento. Principalmente nos momentos como que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Observe como que a pandemia pôde transformar toda uma situação onde nós tínhamos contatos presenciais. Principalmente em atividades como a prática das artes marciais. Ou qualquer outra prática. Ou comércio. Ou atividade que conhecemos de maneira social. E hoje, passamos a ter contatos online. E o que proporcionou isso para nós? Um aperfeiçoamento dessa comunicação. Então, eu pessoalmente pude me aperfeiçoar mais na maneira como que eu falo com vocês. Pude selecionar melhor todos os materiais que durante 20 anos eu não tinha tempo para trabalhar com eles. E hoje, graças a esse processo que nós estamos vivendo, eu pude trabalhar, eu pude fazer uma seleção de todo o legado que o patriarca Muayat, por exemplo, nos deixou. Eu tive a oportunidade de retomar certos contatos que no dia a dia estavam impossíveis de serem retomados em função do espaço de tempo muito curto. Enfim, cada situação, como você disse, tem um lado bom. Por isso, mesmo na derrota ou na vitória, é muito importante que você valorize aquilo que nós chamamos de equanimidade. E o que significa isso? Significa que não importa se na vitória ou na derrota, nós sempre nos mantemos equilibrados. Você reparou? Tem gente que se deprime na derrota e tem gente que fica todo exaltado, fica todo achando que é o maioral quando tem uma vitória. O equilíbrio emocional, quer seja na vitória ou na derrota, é muito importante. É isso que trará para nós uma das qualidades mais importantes do ser humano, que é a equanimidade. Ser equilibrado a todo momento. Então, se teve uma derrota, aprenda com ela. Teve uma vitória, também aprenda com ela. Nenhuma vitória é completa, nenhuma derrota é completa. E se você tem o Kung Fu maduro, se você enxerga, quer seja a derrota ou a vitória, dentro da perspectiva Kung Fu, você irá enxergar a vitória na derrota e a derrota na vitória. Por isso, não se ache nem o maioral e nem o pior dos seres humanos. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de viver. A arte de viver. E você, como tem sido a sua reação diante da vitória e da derrota? Você acha que a equanimidade é algo importante? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal, se você ainda não o fez. Porque, afinal de contas, você está nos ajudando a poder trazer para mais pessoas a ideia do sentido amplo de Kung Fu. Quero agradecer, João Vermelho 00, por mais esta contribuição e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá.